Música Ué, caiu. Vou ligar de novo. Música O que foi, amiga? Ligando toda hora. Que desespero é esse? Ai, que demora. O que você estava fazendo? O que eu estou fazendo? Estava tomando banho, né? Até você me atrapalhar. Eu te liguei porque eu tenho um negócio para te contar. Ué, mas não podia ser depois, não? Tinha que ser agora. Manda um WhatsApp e depois eu vejo. Não, não dava porque o tempo para te contar é uma fofoca. É uma fofoca daquelas. Fofoca? Eu quero fofoca. Me conta, me conta. Você vai ficar de boca aberta quando você souber. É uma fofoca boa, tá? Ai, amiga, eu estou nervosa aqui. Me fala. O que é? Conta. Então, mas eu não posso te falar por telefone. Só pessoalmente. Ah, você está de sacanagem, né? Ligou para falar isso? Começou, agora termina. Vai, desembucha. Não, 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 não. Uma fofoca dessa, menina, é só cara a cara. Ai, conta, por favor. Vai. Não, 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 não. Isso aí eu vou te contar só pessoalmente. Nem adianta insistir. Me conta, vai. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. E é isso aí. Valeu! Tchau!